Bem, eu estou trazendo esse vídeo pois foi pedido aqui do José Aldamiro, ele pediu aí Minha foto do perfil do Instagram não carrega, eu tentei relatar o problema, mas só dá erro de relatório e não acontece nada Bem, eu vou mostrar aqui algumas alternativas que você pode fazer para que você consiga resolver o teu problema Mas antes, peço que você se inscreva no canal, ative a notificação, deixe o teu gostei Na descrição do vídeo eu vou trazer as minhas redes sociais para você ter uma interatividade comigo, certo? Então vamos lá A primeira coisa pessoal que você precisa fazer é Vim aqui nas configurações do teu celular Procurar por aplicativos e notificações E procurar por Instagram Achou o teu Instagram? Vem aqui em armazenamento E limpar cache, certo? Feita essa opção e verifica se você consegue resolver o teu problema Vai lá no teu Instagram E aqui nessa opção você vai tentar alterar a sua foto Clicando aqui em editar perfil Alterar a foto e muda aí a sua foto em questão, certo? Se você fez isso e mesmo assim ainda não resolveu o teu problema Vamos lá Vamos nas configurações novamente App's e notificações Ver todos os app's Geralmente isso aqui está diferente para você, certo? Isso varia de celular para celular E procura pelo Instagram Achou o teu Instagram? Vem aqui em armazenamento Limpa os dados E dê ok Volta aqui no teu Instagram Faz o mesmo processo Edita perfil E verifica se você consegue resolver o teu problema Ainda não Sem problema nenhum Vamos fazer o seguinte Vamos nas configurações novamente App's e notificações Ver todos os app's Procure pelo Instagram E agora vem aqui em permissão Você vai precisar deixar habilitado O armazenamento A câmera E se você quiser Microfone Entre outras opções O principal é O armazenamento E a câmera Certo? Feito isso Você vai forçar a parada do teu Instagram Sai das configurações E abra novamente o teu Instagram Vamos aqui no nosso perfil Editar perfil E verifica se o teu problema foi solucionado Se você não conseguiu Uma dica bem simples E fácil Você vem aqui Nas configurações do teu celular Rede e internet Desliga o teu Wi-Fi Se você estiver utilizando o teu Wi-Fi Espere alguns segundos E religue novamente Se você estiver utilizando uma conexão 3G Desliga a sua conexão 3G Espere alguns segundos E ligue novamente Vale mencionar Que no teu Wi-Fi Você precisa também Se não funcionar dessa maneira Que você reseta O teu Desliga o cabo E ligue novamente o cabo Do teu Modem Certo? Bem Paulo Eu fiz todo esse processo E mesmo assim ainda não está funcionando A gente precisa verificar Se existe alguma atualização Do teu Instagram Lá na Play Store Vamos até a Play Store Digitamos aqui em Instagram E aqui eu verifica Se existe alguma atualização Se tiver Atualize Paulo eu fiz todo esse processo E mesmo assim ainda não está funcionando O que é que eu devo fazer? Bem Aqui no Instagram Pessoal Tem uma função Interessante Que você precisa Conhecer Primeiramente Você precisa vir aqui No seu perfil Clica aqui nos três pontinhos Do lado direito superior E coloque Configurações Agora você vai descer aqui E clicar em Ajuda Relatar um problema E agora Relatar um problema Aqui O que deu errado Você vai colocar Da seguinte maneira Não estou conseguindo Carregar minha foto De perfil No Instagram O que você vai fazer então? Você vai fazer sequência Mas antes de você vir aqui Para o relatório de problemas Você já precisa fazer isso Anteriormente Você vai lá Na função do teu Perfil Certo? A opção de editar Tira a primeira sequência Que é Clicando na opção editar Tenta carregar O problema Que aparecer para você Se não conseguir carregar Tira outro print Basicamente isso Tira mais ou menos De dois a três prints Vem aqui Clica nesse mais Você pode gerar Captura de tela Automaticamente Mas como você já tem A captura de tela Você vai clicar em Adicionar Da galeria E você pega da galeria E você pega da galeria em questão Certo? Acionou Ele vai começar a carregar aqui Feito todo o processo Você vai clicar em enviar Em último caso Pessoal Você pode estar utilizando O seguinte site Você pode vir aqui no apk mirro Nessa luneta Aqui Clica aqui nessa luneta E digita aí Instagram Digitou? Você vem selecionar Qual o Instagram Que está mais atualizado No momento Eu não vou estar deixando Um link fixo Porque Provavelmente Pessoal Do dia que você Esteja vendo Este vídeo Pode ser que A versão Que tenha deixado Disponível Não venha Resolver O teu problema Certo? Como o Instagram Ele sempre atualiza Para a versão Mais recente É recomendado Você está utilizando A versão mais recente Do aplicativo